Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entre em armi.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na armi.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom Superchandão e regaçem. Terabyte, fechadora com Superchandão. Galera, entrem no site da Terabyte e confiram todos os acessórios que vocês precisarem pra computador. PC Gamer, placa de vídeo, headset, teclado, mouse, CPU, algum produto pra melhorar a refrigeração do seu computador, monitores. Vários kits aqui Gamer pra vocês. Poderem aproveitar e terem o melhor rendimento aí na gameplay brava de vocês. Tem cupom Superchandão pra vocês, claro. E o desconto vai variar de acordo com o valor do produto. Então aproveitem. O site da Terabyte sempre tem as melhores promoções. Fiquem sempre de olhos abertos e aproveitem. Sabe por quê? Porque quanto mais eu abro a internet, quanto mais eu vejo as notícias, mais indignado eu fico. Ontem eu tive acesso aos autos do processo. Eu realmente agora consegui entender o que tá acontecendo em detalhes. O pessoal falando assim, ah, o Renato fala que não sabe o que tá. Eu realmente não sei. Ué, me aparece a polícia na minha casa pra cumprir um mandato de busca e apreensão e não me permite ter autos do processo. Eu realmente não tenho o que saber. O que eu tava sabendo é o que eu tava sabendo através da mídia. Agora eu tive acesso aos autos e fiz ali uma leitura preliminar e eu vim aqui, sabe por quê? Só pra mostrar pra vocês algumas das notícias que vem veiculando, pra vocês terem uma noção de como é que as coisas estão sendo demonstradas, estão sendo divulgadas, estão sendo publicadas. Que saiu num site, aonde o tema da matéria é esse aí. Coloca pra mim, por favor. Renato Cariani ofereceu substância puríssima. Ah. Esse puríssimo aí é genérico, pode ser qualquer coisa. É o caminho da farm mesmo, isso aí. Eles querem cliques. Eles querem que as pessoas cliquem, fiquem chocadas. Falso representante da empresa. Aí você abre o e-mail, coloca pra mim uma prova aí, Maurício Cris, colocar. Aí você vai ver lá, era creatina pura. É da pura essa? Sim, creatina. Crea pure, crea pure. Então é puríssima, puríssima. Aí você abre o e-mail e tá lá. Produto. Cloreto de sódio 99,5 puríssimo. Puríssimo. Vocês viram, né? Renato oferece substância puríssima. Vamos colocar no Google o que é cloreto de sódio. Cloreto de sódio é sal de cozinha. Renato oferece a substância puríssima, sal de cozinha. Ali, a substância cotada, orçada, é sal de cozinha. Na indústria alimentícia, o cloreto de sódio é sal, pra você salgar o alimento. Na indústria farmacêutica ou farmacílica, que é quem fabrica produto... O cara é uma figura pública. Qualquer um no lugar dele tem que dar as explicações. Não é tonto em primeiro lugar, né? Não tá certo. Tem que usar a mídia dele a seu favor. Enquanto a mídia tá publicando coisas, se ele tem como rebater isso, tem que rebater, ué. A mídia farmacêutica, ela é... Se tem coisa ali que é falsa. Se você fosse uma figura pública e algumas mentiras estivessem sendo proferidas por parte da mídia, você não ia usar a sua mídia a seu favor pra propagar a realidade? Só que é o seguinte. A gente tem que lembrar que esse processo aí, ele tá correndo em segredo de justiça. Então, o Cariani, ele só pode falar acerca daquilo que a mídia tá divulgando. Se ele começar a falar sobre o processo como um todo, isso daí também pode gerar problema pra ele. É a prima pra fabricação de soro fisiológico. Então, quando o coletivo de sódio, ele é pra indústria farmacêutica, ele tem um nível de pureza maior do que o da indústria alimentícia. Afinal de contas, você vai colocar no olho, você vai colocar no nariz. E o termo usado pra diferenciar o cloreto de sódio convencional pra um cloreto de sódio mais puro é o termo puríssimo. Porque o puro é o que não tem nenhum tipo de acréscimo de substância. Puríssimo é o que tem uma grade de especificação de alta qualidade superior ao alimentício. Renato Cariani ofereceu substância puríssima. Agora, me fala uma coisa. Quando você lê essa matéria puríssima, quem fez essa matéria puríssima? Será que o objetivo... Ah, o gado... Porra. O gado leu lá que trouxeram uma pedra da lua. Forveram a madeira podre. Então, a mídia é podre mesmo. Não é madeira que é podre. A mídia é podre mesmo. Eles fazem isso aí pra aumentar os cliques. O motivo dela era dizer que aquilo era coletivo? Coletivo? Puríssima. Não dá uma sensação de ser outra coisa? Essa é uma das notícias. Vamos pra outra notícia? Vamos bater agora uma outra notícia. Vamos falar agora sobre conversas que estão sendo demonstradas entre eu e a minha sócia. Prints de conversa. Primeira coisa, tá? De verdade. Eu quero levantar a autenticidade dessas conversas. Eu vou pedir isso. Porque ali tá bem fora de contexto. Então, eu não consigo nem identificar. Mas eu vou supor... Porque fazem 10 anos, né? Essa conversa é de 2014. Mês que vem a gente é em 2014. Fazem 10 anos. Entendeu? De repente eu não tenho memória de elefante. E de repente posso ter a vista dessa conversa. Então, vamos começar com a mais polêmica de todas. Essa conversa aqui. Põe o print pra mim, por favor, Maurício. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Aqui, ali, é uma conversa com dois sócios, tá? Quem tem empresa sabe o que é ser empresário no Brasil. Então, ali é um desabafo de dois sócios, tá? Então, quando você é empresário no Brasil, você tem carga tributária. Aí, daqui a pouco, baixa uma fiscalização na tua empresa. Aí, daqui a pouco, vem uma reclamação de cliente. Aí, daqui a pouco, é um atraso de fornecedor. Então, é estresse na tampa aqui o tempo todo. Então, ali é uma conversa entre dois sócios, tá? Primeiro ponto. Tô falando isso pela questão, às vezes, da agressividade que tá ali. Prestem atenção no contexto. Eu vou ler aqui pra vocês, junto com vocês aqui, enquanto você, Maurício, deixa na tela. Graças a Deus, essa semana é curta. Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez e fugir da polícia. Ninguém aqui tá fugindo da polícia. Ninguém trabalha de final de semana pra fugir da polícia. Legal? O que tá sendo claro aqui pra mim, nesse texto, que eu vou ver, entendeu? Isso fazem 10 anos. É que, provavelmente, na semana seguinte, nós teríamos uma fiscalização, uma auditoria do meio ambiente. É a divisão de meio ambiente da polícia civil. A polícia civil, ela, anualmente, vai em empresas, indústrias, pra fazer uma fiscalização, uma auditoria e renovar a tua licença. Porque você tem uma licença ambiental pra isso. Anual. Legal? Por isso que eu falei anteriormente que esse negócio de print, eu nunca levo muito em consideração, por mais que ali o linguajar utilizado na conversa foi esquisito, mas eu não posso levar prints em consideração, porque tem que saber o contexto. Jamais levem prints em consideração logo de cara. Prints ou cortes pequenos de vídeos que as pessoas publicam por aí, porque você consegue tirar de contexto esse tipo de coisa. É complicado, velho. Ambiente, CETESB e Polícia Ambiental. Quem faz a fiscalização, anual, é a Polícia Ambiental. E elas vêm pra renovar a sua licença. Vale pra todos os casos? Claro. Pra todos os casos, irmão. Que nem ele falou aqui, ó. Se você é empresário, você vive sob estresse, você tem que lidar com fiscalização, etc. O cara pode ter usado de um linguajar ali que foi forçado e citou algo do tipo, que era o quê? Fugir da polícia. Pega mal? Pega. Mas isso não quer dizer que o cara tá fugindo de um crime. Isso pode querer dizer que o cara tá querendo arrumar a casa pra que não venha ter problemas com a fiscalização que ele tá falando aqui. Dentro desse contexto, o que ele tá falando aqui pode fazer sentido, tá? De novo, eu não tô... Eu não sei, né? Eu tô aqui interpretando de vários modos que podem ser possíveis. Cara, o processo, ele está em segredo de justiça, mas as informações, acredito que todas elas não foram reveladas ainda, né? Então, tem coisas que talvez não seja o momento de falar ainda. O cara, eu não posso falar, entendeu? Legal. Vamos continuar. Ainda falta a estação de efluentes, o corredor lateral e o estoque que ainda possui produtos vencidos. Você acredita na inocência dele? Eu não tenho como, cara, eu falar isso pra você agora. Eu preciso de mais informações, irmão. Por enquanto, eu não acredito em ninguém. Por quê? Porque eu sei que a mídia mente. E as pessoas também mentem. Então, assim, não dá pra saber, irmão. Por enquanto, eu tenho que ficar na posição neutra. Por enquanto. Preciso esperar. É como eu falei. Eu não posso pegar um print ali de uma conversa e condenar uma pessoa por causa de um print. Isso não existe, irmão. Então, eu tenho que esperar mais, tá? Pra mim, isso aqui que ele tá falando, faz sentido, só que não é o suficiente ainda pra provar se realmente o cara tem inocência ou não. Tá longe, eu acho, ainda, um pouco disso, da gente saber a verdade. Se é que a gente vai saber realmente a verdade, né? Cai. E esse efluente é tratado pra ter o destino correto. Legal? Pra você ver que não tem nada a ver com o produto controlado. Corredor lateral. O que é o corredor lateral? É o corredor que a gente chama de utilidades da empresa, onde fica todos os maquinários. Onde fica caldeira, resfriador, torres, tanques, essas coisas. E o estoque que ainda possui produtos vencidos. O que eu quero dizer com isso? Existe uma área no estoque que ela é destinada para produtos que ultrapassaram a validade em estoque. Você vai num supermercado. 100% do que vende num supermercado vai ser vendido antes do vencimento? Não. Ele pode vencer antes. A empresa não pode pegar aquele alimento e jogar no lixo assim automaticamente. Ela tem que reservar aquilo numa área de produtos vencidos. E em especial produtos químicos, você tem que dar um destino adequado pra isso. Por que eu tô falando aquilo ali? Porque no final de semana nós vamos fazer uma segunda auditoria. Nós vamos fazer um double check. Ser rigorosos para que na auditoria nós não tenhamos nenhum tipo de punição. Entenderam? Nunca, por exemplo, ninguém foi no mercado e de repente achou um produto vencido no mercado. Isso é uma falha humana. Não pode ter um produto vencido no mercado. Nós estávamos ali pensando em evitar falha humana. Estação de fluente. Está tudo organizado, tudo arrumadinho, conforme os nossos procedimentos. Porque os procedimentos da empresa são perfeitos. A sistemática da empresa é infalível. Ela roda de forma perfeita. Mas pode ter uma falha humana? Pode. Então vamos dar um double check. Você não faz double check todo dia. Entenderam? E aí o resto da mensagem, desculpa. Eu peço desculpa. Se esse print realmente é verídico, eu usei um termo totalmente inapropriado. Mas, gente, é uma conversa com dois sócios. É um desabafo. Quem é empresário sabe. Às vezes, sem querer, você xinga um fiscal, você xinga um cliente, você xinga um fornecedor. Era só um desabafo. Porque é algo extremamente estressante. Passar por uma auditoria, organizar todos os dias, manter a sistemática todos os dias, colocar na mente... João senta rebolando super chatei 10 reais. Esse print pode ter a ver com elisão fiscal, que não é só negação. É se aproveitar de brechas na legislação tributária para benefício. Mas você ainda fica sujeito a fiscalizações em todas as esferas. Pois é, ô João. Pode ter vários contextos aí para isso, né? Dos funcionários, a cultura é algo desgastante. Legal? Tá entendido? Agora vamos para o próximo print. O segundo print, pessoal. E vocês me desculpem a minha energia aqui, a minha irritação. É porque à medida que eu vou lendo isso, eu vou ficando indignado. Tá acontecendo comigo. Você entendeu? Eu tô assistindo isso de plateia. Eu tô vendo cada notícia dessa de plateia. Eu tô vendo o meu filho me perguntar o que tá acontecendo com... É uma situação horrível mesmo. Comigo de 10 anos, porque os amiguinhos dele estão falando. Eu tô vendo os meus amigos pessoais, entendeu? Vendo aquilo e se martirizando por minha causa, porque eles me conhecem. Tá? Mas vamos lá. Um print aonde a amiga diz que a minha sócia está instruindo a mim para fazer uma ação fraudulenta. Arrancando rótulos de produto e vendendo esses produtos como se fossem outros produtos. Legal? Então a minha gente tá falando isso. Vamos lá. Entra no WhatsApp. Eu peço pra ela entrar. Por quê? Porque eu quero isso por escrito pra poder entender a orientação dela. E ela me mandando, tá? Renato, agora vi pedido da CRQ. CRQ é um cliente. E itens misturados. PA e USP. Eu escrevi aqui, ó. PA e USP. Sabe por quê? Porque eu vou explicar pra vocês daqui a pouco o que é PA e o que é USP. Que vocês não sabem. Nem tem que saber. Como eles não têm Anvisa... Vamos lá. Anvisa. Como eles não têm Anvisa, não podem receber nenhum USP. Vou explicar pra vocês. Estou orientando o pessoal. Nota fiscal, PA. Ou seja, vamos vender... PA. Não USP. Tá? Nota fiscal, PA. Legal? Lote, fabricação e validade. Pra manter a rastreabilidade do processo. Legal? Tranquilo e rápido. Porque afinal de contas você não tem que ficar rotulando produto por produto. Risco zero de contaminação, de ser misturado com outros produtos. Por quê? Porque tem lote, fabricação e validade. Então não tem risco de você, por exemplo, perder o produto. Imagina o produto sem rótulo. Entendeu isso? Dentro da embalagem. Caixa. O rótulo da caixa fica na parte externa. Mas eu vou explicar pra vocês. Acertamos com o Wilson. O Wilson é o comprador da CRQ. A casa vai cair pra você também, Xandão. Vai mesmo. Vai que uma hora vaza aí os prints da sua mãe. Da conversa dela comigo no WhatsApp. Ok? Da empresa. Rótulo simples, só fabricação e validade. Rótulo simples. Eu vou explicar. O que é o rótulo simples? Por que arrancar? Aí a casa cai. Vamos explicar o que é PA, USP. PA. Checa a punheta. Para. Análise. Ok? É um produto que você usa em bancada de laboratório. Pra fazer testes. Esse produto, ele não tem exigência de nenhum tipo de legislação. Porque qualquer pessoa pode usar. Basta ela ter em laboratório. E se o produto for controlado, que nesse caso aqui não é. Se o produto for controlado, ele tem que ter licença. Mas ele vai usar numa boa. O que é um produto USP? USP significa... United State Farmacopéia. Ok? Farmacopéia dos Estados Unidos. O que é isso? É uma classificação de qualidade. Quando você vai fabricar um produto, que esse produto, ele é matéria-prima de medicamentos, você não pode usar PA. Você tem que ter um produto com uma pureza adequada. E quem é que controla o nível de pureza? Por exemplo, quem é que vai dizer? Olha, pro cloreto de sódio, aquele exemplo que eu dei, poder ser soro fisiológico e não alimento, ele tem que ter teor de 99,5%. Não pode ter contaminantes acima de 1 ppm de cloreto, 10 ppm de sódio, de sódio não, perdão, de magnésio, 3 ppm de alumínio, 1 ppm. Isso é a especificação técnica do produto. Quem faz isso? São literaturas. Livros. Existem dois livros que são referência aqui pro Brasil. A farmacopéia brasileira e a farmacopéia americana. Como a indústria, ela é internacional, né? Tipo assim, existe indústria de todos os lados. É hábito utilizar a farmacopéia americana. Assim fica uma coisa de padrão internacional. Você pode usar a brasileira também, mas o básico é a americana. Entenderam o que é? Ô louco. Anvisa. A Anvisa é quem controla as empresas que fabricam e consomem produtos para fins farmacêuticos. O que a Anvisa diz? A Anvisa diz que apenas empresas autorizadas podem produzir, comercializar e vender produtos farmacêuticos. Quando eu colocar num rótulo o USP, eu só posso vender pra quem tem licença pra isso. Anvisa. Então por isso que eu coloquei lá na mensagem. Por isso que a minha sosa colocou lá na mensagem. Mas eu posso vender ele PA? Lógico que eu posso. Renato, esse produto que eu fabriquei como USP, eu posso vender como PA? Você pode. Você vai perder dinheiro. Sabe por quê? Porque pra fabricar o cloreto de sódio, por exemplo, o USP, é muito mais trabalhoso, porque ele é muito mais puro do que o PA. Mas no momento que eu arrancar o rótulo, ele volta a ser PA. Simples assim. Porque é a rotulagem quem dá autorização pro revendedor. Esse cara, esse é que é um revendedor. Ele pega o meu rótulo USP, chega pra uma indústria e fala assim, estou vendendo pra você um produto USP. E o cara compra. Claro, tá? Eu tô falando de rótulo, mas junto com rótulo tem laudo, tem licença, existe uma série de coisas. Mas, no momento que eu arranco o rótulo, ele não vira mais suspiro. Ele pode ser vendido como PA, como alimentício, como qualquer coisa. É como se eu estivesse vendendo um produto, esta premium, por um produto básico. Por que eu fiz isso? Porque o cara é um parceiro e eu precisava de atendê-lo rapidamente, provavelmente eu não tinha o PA desse produto e a Roseli orientou, vamos mandar, arranca os rótulos, coloca a rastreabilidade pra gente ter o nosso controle de processo. Ele, rótulo simples, porque ele é um revendedor, ele vai arrancar o rótulo e coloca a PA e vamos vender pra ele como PA, porque ele não tem a licença. Ou seja, ela tá deixando claro aqui que ela cumpre a legislação. Não vou vender pra ele porque ele não tem a licença. Só vou vender pra ele o PA. Ela tá mostrando como cumpre a licença. Legal? Beleza? Sabe outra coisa interessante? Tá falando muito disso. Eu vou até rodar. Eu coloquei até um flipchart pra desenhar. Bom, bem clara a explicação, né? Pode ser que se trate realmente disso. Não tem nem o que falar. Óbvio que eu não sou dono de empresa, eu não manjo dessas paradas aí que ele tá falando de rótulo e tudo, mas parece extremamente coerente, né? Pra vocês, um pouco vocês entenderem. Postas 60 notas fiscais. 60. Tá? Até 60. Eles mencionam entre 3 a 6. Mas eles dizem que pode chegar até 60. Legal? Sabe o que a mídia tá colocando? Coloca algumas postagens aí, Maurício. Por favor. Sabe o que dá a sensação, pessoal? Que parece que eu sou sócio de uma empresa que foi criada pra sustentar bandido. Parece que eu sou sócio de uma empresa que foi criada pra produzir insumos pra droga. Quantas notas fiscais são emitidas por mês na minha empresa? Só pra vocês terem uma ideia. Por mês. Na empresa que eu sou sócio. Mil notas mensais. Que são 60 notas num período de 6 anos. 2014 a 2019. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 5, 6 anos. Correto? Mil notas por mês. Vamos fazer algo. Ricardo Queiroz. Super chatê de 5 reais. Xandão. Se você fosse empresário no nível do Cariane, se envolveria na administração pessoalmente ou deixava nas mãos de profissionais, TMJ. Ah, não dá pra largar na mão dos outros não, né, irmão? Você pode, obviamente, você vai precisar deixar funções nas mãos dos outros. Mas você tem que estar a par do que acontece, né? Esse é o meu ponto de vista. Só que o meu ponto de vista também não significa tanta coisa, porque, tipo, eu não sou empresário. Eu sou empresário dessa magnitude aí, então, assim, não sei, cara. Mas, pra mim, o coerente a se pensar é que você tem que estar a par de tudo, certo? Mesmo que você não cumpra com a função, mas você sabe a função que deve ser cumprida. Você tem que ser, sempre, você fiscalizar, ver se aquilo ali realmente tá sendo feito do jeito que é pra ser feito. Eu acho que é isso. A pontinha, mil vezes doze. Doze meses. Doze mil. Legal? Doze mil vezes seis. Seis vezes? Setenta e duas mil notas. E a minha empresa... Foi criada pra sustentar um complexo de drogas. Estão vinculando a minha empresa com partido de organização criminosa, colocando nomes de substâncias entorpecentes. Ah, pra fabricação disso. Todo mundo virou químico pra saber, faz até as contas. Meu amigo, setenta e duas mil notas. Que, digamos que a empresa foi crescendo, de repente não foi mil, era oitocentos. Cara, no mínimo sessenta mil notas. Legal? Pra sessenta supostas, supostas notas. Sabe o que nós estamos falando? De zero vírgula zero, zero, um por cento? Eu acho que é isso, né? Setenta e duas mil, dez por cento das sete duzentos, um por cento das setecentos e vinte. Zero vírgula zero, um por cento das setenta e duas, então é menos de zero vírgula zero, um por cento. Em seis anos. Sabe quantos vendedores tem na nossa empresa? Oito vendedores. Oito representantes externos. Trinta e dois distribuidores pelo país. Nós vendemos pro Brasil, em todos os cantos fora. Multinacionais gigantes. Que agora estão ligando pra gente, preocupados por problemas de complice, sobre a saúde da nossa empresa. Sabe o quê? Setenta e duas mil notas pra sessenta. Eu não estou dizendo que não há, aqui dentro, um risco. Ah, o que eu estou deixando claro pra vocês é que essa empresa é uma empresa que tem quarenta e dois anos de história. É isso aí que eu ia falar. E essa explicação que ele dá é coerente, eu entendo o que ele está falando, só que existe o risco. Eu entendo. E ele está assumindo aqui que existe o risco, ele sabe também. Eu entendo. Ah, a empresa tem uma história, tem anos, mas assim, isso aqui é que nem eu estou falando. Não tem como a gente saber, galera, ainda. A gente não tem realmente um esboço significativo de verdades pra poder concluir alguma coisa. Pelo menos por enquanto, né? Eu entendo as explicações que ele está dando aqui, só que assim, ainda fica vago, né? Pelo menos eu estou achando. Foi fundado em 1981. Eu tenho uma sócia que é um exemplo de pessoa. Persecção política? Pode ter envolvimento disso daí também, sim. Poda. Uma pessoa que criou essa empresa do zero, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. Eu trabalho com ela desde o ano de 2000, nessa empresa. Ou seja, são 23 anos dentro dessa empresa. E as pessoas estão massacrando na mídia isso. Tem muita coisa pra esclarecer. Tem muita coisa que está saindo. Entendeu? Nomes de outras pessoas, tudo tal. Coisas que eu abriria mais uma folha aqui, ó. E mataria com mais facilidade do que isso pra vocês. Mataria com mais facilidade. Pessoas que estão me relacionando. Colocaria aqui uma boa. Só que eu preciso preparar minha defesa, meus amigos. Preciso preparar minha defesa. Sabe por quê? Porque existe toda essa repercussão na mídia, mas existe a minha lisura também. Entrou na minha casa. Estou sendo vítima de um processo. Então eu preciso preparar minha defesa. Eu não posso sabotar minha defesa. Eu não posso vir aqui, entendeu? E sabotar minha defesa. Porque corre segredo de justiça. Por isso que eu tive que expor todas as mensagens da mídia. Porque aí não sou eu que estou explanando o que corre segredo. Quem está explanando é a mídia. Certo. Isso aí está certo. Isso não poderia estar na mídia. Mas colocando a mídia, então eu venho aqui e mostro. Mas tem muito mais coisa para esclarecer que... Está até falhando a voz de tão ansioso. Bom, de qualquer forma, em sendo verdade ou mentira o que ele está falando, é uma situação muito delicada e complicada. Quem que não ficaria ansioso numa situação como essa, né? Com raiva, seja lá o que for, né? Que eu vou esclarecer. Mas primeiro eu vou, literalmente, fazer a minha defesa. E aí depois disso vocês vão ver, tá bom? Mas isso é para vocês abrirem a mente de vocês. Entender como é que estão as coisas. Tá bom? Valeu. João 100 está rebolando o super-shaming da empresa. Exato. Provavelmente ele não sabia. Em tudo ligar existe corrupção. É, então. Aí eu já não sei. Aí nessa parte aí eu já não sei, irmão. Quando você diz que provavelmente ele não sabia, eu já não consigo falar isso por enquanto. Entendeu? Eu não posso falar que provavelmente ele sabia ou que provavelmente ele não sabia. Eu não sei o que dizer. Eu não tenho informação para isso, cara. E eu não sou do tipo de pessoa que fala alguma coisa ou que sugere algo sem ter pelo menos o mínimo. Não tem como eu saber realmente por enquanto. Vamos esperar aí e ver se vai sair mais algumas coisas a respeito disso. Porque por enquanto que tem printzinho de conversa, não é o suficiente. E a gente tem a mídia tacando e usando termos lá que são extravagantes para ganhar clique. Certo? E do outro lado nós temos a explicação aqui do Cariani que foi uma explicação coerente, só que dá abertura para que algo tenha acontecido, algo errado tenha acontecido. Tanto que ele mesmo ali assumiu. Ele falou que existe um risco ali. Então assim, agora fica, ah, será que ele sabia? Será que ele não sabia? Ainda não sei. E nem sei se a gente vai saber. Tem essa ainda. A gente não sabe nem se a gente vai saber realmente da verdade sobre isso. A verdade que eu estou falando é a verdade mesmo sobre isso aí. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Um negócio aí, pô, é um processo que está em segredo de justiça já há 10 anos. É muito tempo. Então tem muita coisa. Muita coisa.